Aí o Rafael Oliveira aqui, ele mandou 5,50. Rapaziada, vamos ter respeito com a moça nos comentários. Eu vi que vocês estavam causando alguma coisa aqui no chat, cara, mas eu não vi com quem que era. É, rapaziada. Tá aparecendo umas mulher aqui mesmo. Tem que deixar as mulheres. É fake, rapaziada. Isso é fake, pô. Tem que deixar as mulheres, pô. Deixa as mulheres comentar. Isso aí é algum fake aí que tem... É um moleque de 15 anos de idade, cheio de espinha na cara, que tá se passando por alguma Stacyzinha e tá iludindo vocês. Tem umas mulheres que comentam mesmo, mano. Teve uma... Ó, tem a Pamela, que tá sempre nas lives, acho que tinha no chat aqui. É, a Pamela é da hora. É, a Pamela é de boa. Não enche o saco de ninguém. Tem uma outra também que eu acho que é... É muito fake, velho. Daiane. Falando em mulher, velho, puta que pariu, mano. A... A menina lá do podcast do Just... Perkins. É, puta que pariu, mano. A menina tá mandando bem demais, velho. Esqueci o nome dela, mano. Esqueci também. Mas você viu que os caras da comunidade deram uma cancelada, um exposed nela, né? Vários os caras, o Auburn Pritchie e o Better Bachelor, os caras fizeram várias coisas. Caralho, como que eu vou lembrar agora? Basicamente, o que que acontece? Ela... Repete o que os caras falam. O que é conceituado. Concordo. Repete mesmo. Repete. Então, os caras falam, mano, isso não é coisa que ela viveu. Ela tá monetizando. Os caras tão falando isso. Ela tá monetizando o discurso que vende pra caralho. Do Kevin Samuels, do Fresh and Fit, principalmente. Ela tá repetindo. Aí os caras, vamos ver na prática o que ela faz. Aparentemente, ela é hipergâmica pra caralho, pelo que eu vi os caras falando. O que mais? Do exposed dela. Ah, teve uma... Tem algumas contradições que os caras pegaram, que eu não vou lembrar, mas teve uma coisa que ela falou de que... Que o Better Bachelor falou, mano, se fosse o contrário, eu não ia considerar, não ia gostar. Em que ela disse assim, se a mulher é chata com o cara, e ele trair, você não tem que falar nada. Tá ligado? Não. Concordo. Caralho, ela meteu essa. Falou, falou, mano, você é chata, você só reclama. Se o cara te trair, você que tá errada. A culpa é sua. Tipo isso. Vão inverter. Vão inverter. O cara tá no polo feminino. O cara tá inseguro. Qualquer coisa do tipo. A mulher traiu. Ah, você é um pau no cu. Não, a gente não ia gostar se fosse o contrário. Não tem essa. Tem que sair fora. Se o cara tá qualquer coisa do tipo, você tem que terminar e sair fora. Ah, concordo. Entendeu? Ela foi muito extrema. Então, ela foi muito extrema nesse caso. E aí os caras deram... Você não viu o exposure que ela tomou? O Abern Pitch colocou o Better Bachelor, o Demo? Não, eu não vi. O que eu vi, eu vi o podcast que ela é entrevistada e nesse podcast, o nome do podcast é Red Pill for Women e aí tá lá ela falando a respeito da da experiência dela, né? De comprador de conteúdo, falando do podcast e conversando que a menina se acha uma 10 e ela é um... Ah, eu me acho uma 5 por exemplo. E as mulheres toda hora exigem, exigem, exigem. Ela mesma fala ela falou coisas muito assertivas, assim tudo bem que não é nada de novo porque na Red Pill nada é novo. Não, mas é muito padrão o que ela fala. É muito padrão. Muito viés de confirmação, é muito o que você quer ouvir e... Tá formando uns gados. Tá sim. E massagear o seu coraçãozinho, entendeu? Tá sim, tá formando uns gados. Mas eu acho legal ela traz uma abordagem, por exemplo que ainda tava esquecida tava meio esquecida dentro da Red Pill que é a parada da... da mulher não precisar do homem. Isso é fato. Tipo, mano, não existe isso daí. Ah, a mulher não precisa do homem. Toda mulher precisa do homem. A mulher não precisa do... A mulher que... Sim, a mulher não precisa do homem hoje. O exemplo que ela dá provavelmente é do cara se invadir a casa dela. Não, ela fala assim... Eu já vi ela falando isso. Não, o que eu vi foi assim. Ela falou que as mulheres dizem que a mulher não precisa do homem sendo que na verdade é o homem que não precisa da mulher. Certo. E ela desenvolve esse raciocínio explicando que a mulher é mais frágil socialmente falando fisicamente falando emocionalmente falando e na verdade ela precisa de um homem porque o homem é muito mais forte e dá essa segurança pra ela. Na verdade o homem quando ele entra no relacionamento ele tem até mesmo mais preocupações e pra mulher é uma ajuda. Então a mulher deveria sim querer que os homens estivessem ao lado dela deveria valorizar deveria ser grata deveria ser solista e tal. E aí isso é uma coisa que só se a mulherada virasse a chave já muita coisa muda. Não, o que as mulheres querem lá basicamente é o tal do parceiro. É o tal do homem que vai lidar comigo. É o tal do 50-50. Ah, que merda. O que elas falam muito é isso. Sim, sim. Que elas não precisam mas elas só querem. Então aí os caras falam que mas ao mesmo tempo como que você quer um cara melhor e você quer tudo isso mas você não vai oferecer a mesma coisa como que existe essa parceria porque elas não querem a submissão nesse caso. É o que entra mais em conflito. Porque ela quer 50-50. É, da obediência e tal. Então isso está batendo muito lá na cabeça das mulheres. Elas não querem aceitar. Elas não confiam nos homens a ponto de aceitar que ele seja o líder. Mas ao mesmo tempo elas querem um cara melhor que é um tipo de liderança. Mas na prática dele decidir tudo e tal não tudo mas tomar a maior parte das decisões que é o tal do 60-40 elas não aceitam. que é o tal do 60-40. A CIDADE NO BRASIL